Estas notícias é sempre a mesma coisa, sempre a falar mal das mulheres, sempre, sempre, sempre. Eles esquecem que Deus criou o homem, mas depois teve uma ideia muito melhor e foi criar a mulher. Eles esquecem disso. Mas eu vou vos dizer aqui, isto é uma coisa chique, uma coisa chiquérrima. Vou vos dizer aqui, os 10 mandamentos da mulher. A mulher primeiro. A mulher não fofoca, nunca. A mulher apenas troca informações. Segundo, a mulher nunca mente. A mulher apenas omite os fatos. Apenas isso, terceiro. Terceiro. A mulher nunca trai. A mulher apenas vinha-se. É diferente. Mais, a mulher nunca fica bêbada. Nunca. Apenas entra em estado de alegria. Apenas. Observe-se. Ou, a mulher nunca chora. Apenas lava as pupilas dos olhos. Apenas lava as pupilas dos olhos. Como a mulher também nunca tem preguiça. Apenas descansa. A sua beleza. Apenas descansa. A dizer isto. Como também a mulher. Toda a gente diz nas notícias e tudo. Mulheres é um perigo. As mulheres não é condutoras más. Apenas são prudentes e cautelosos. Apenas isso. Percebe-se. As notícias. Como também a mulher. Não engorda. Apenas fica gostosa. Estás a perceber isto? Faz uma etiqueta. As mulheres. Os homens não percebem isto. Como também a mulher. Não grita. Não grita. Apenas. Pesta. As cordas vocais. Fiquei aqui com estes dez mandamentos das mulheres. Aprendei alguma coisa. Ora. Eu não dou-lhe sempre. Aprendei. Esqueixei alguma coisa. Algum homem na vida. Que eles conquistaram uma mulher. Homem que é homem. Não conquista várias vezes muitas mulheres. Conquista é várias vezes a mesma. Aprendei. Aprendei. Eu vou-vos dar um livro dos dez mandamentos. Eu também. Não. Ai. A vida da mulher.